Há dois dias atrás eu estava aqui no YouTube e acabei descobrindo que muita gente está falando sobre o Joselino, o cara que explodiu exatamente aqui no YouTube. Então hoje eu decidi falar dele e trazer algumas concepções minhas. Boas pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje irei falar de por que que Joselino exatamente bombou no YouTube. E se você já se interessou pelo tema do vídeo, deixe aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o som das notificações para não perder nenhum de meus vídeos, minhas redes sociais aqui na descrição. Quem não me segue lá no Insta já começa a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e opiniões. Pois meus amigos, vamos saber acerca do Joselino. Uma das primeiras coisas que fez o Joselino bombar aqui no YouTube foi exatamente a sua simplicidade. Deus fez das coisas simples as mais belas. Neste contexto, ele pegou as coisas mais simples possível e fez delas as coisas mais belas. Ele deve estar a pegar as coisas do seu dia a dia, o que ele realmente vive, mostrando exatamente para as pessoas, para que as pessoas possam ver aquilo como se fosse algo mais persuasivo nesse contexto. Isso é muito bom. Pegar das coisas simples, fazer delas as mais belas. Por isso que eu também atualmente admiro bastante ele. E eu posso dizer que pelo sucesso dele, uma salva de palmas, ele merece. Porém, nós devemos aplaudir o sucesso dos outros. Ou por outra, devemos aplaudir o sucesso alheio. Por isso, meus sinceros parabéns. Espero que você veja esse vídeo, Joselino. E muito obrigado. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que é simples e mostrando o seu dia a dia, aquilo que você convive. Para mim é muito difícil mostrar, porque eu não sei falar esplendidamente como você fala, ou modestamente como você fala, ou afere nos teus vídeos. isso é literalmente bom e muito importante. E quero elogiar-te por isto que tu estás a fazer e por este conteúdo inovador que tu tá trazendo aqui no YouTube. Meus sinceros parabéns pela sua breve e simples simplicidade. E de seguida demos humildade. Eu só vou dizer que o Joselino é uma pessoa exatamente humilde e vive aqui na minha cidade em particular, numa zona muito humilde. O bairro dele é minha maonha, como ele diz nos seus vídeos. Isso é muito bom e ele vive num bairro um pouco mais precário com relação ao meu. Apesar do meu também ser taxativamente precário, mas dele eu acho que é maior, porque lá também tem muita dificuldade. Mas cada vez mais está evoluindo, as coisas vão evoluindo. E uma das coisas também que eu gosto bastante é que ele mostra a fortaleza dele, ou a zona dele de conforto. É algo muito bom e muito interessante. Por isso meus parabéns pela sua humildade. Eu troquei a ideia com ele alguns dias. Responde bem, muito simples, honesto e assim vai pessoal. Por isso eu digo muitos parabéns pela sua humildade e continua sendo essa pessoa simples e humilde que é nesse contexto. E parabéns pelos 100 mil inscritos. Eu posso dizer 100 mil por enquanto. Quando você bater 200 eu também irei te parabenizar. E estamos à espera de placa Cidade de Chimoio evoluindo cada vez mais. Eu pensei que eu iria ter primeiro a placa de 100 mil, mas Joseline já tem a placa de 100 mil inscritos. É algo muito, mas muitíssimo bom. E a outra coisa que fez ele exatamente bombar aqui no YouTube, ou a terceira coisa, é dinâmica. Ele tem uma energia muito, mas muito forte, pessoal. E tem uma força de apresentar o seu conteúdo muito, mas muito bela. E além disso também parece que ele conhece muito mais a gramática brasileira. Isso ajuda a ser fluente e a saber persuadir ou convencer exatamente as pessoas. Isso é muito bom. E o seu dinamismo é tipo ao falar. É mais divergente com relação ao dinamismo de certas pessoas, né? Nesse contexto. Por isso que eu admiro bastante ele, pessoal. E isso é muito bom. É tipo saber, né? A gramática brasileira. Eu já tentei aprender, mas tem algumas palavras que exatamente eu não memorizo. ou alguns termos que eu exatamente não memorizo. Porque o português brasileiro é diferente com o português moçambicano. No Brasil utilizam português brasileiro. Enquanto que aqui em Moçambique utilizamos mais português de Portugal. Ou no Brasil utilizam mais português brasileirado, né? Exatamente isso mesmo, pessoal. E parabenizá-lo também pelo dinamismo e pela forma de conversar exatamente com seus inscritos. Isso é muito bom e muito interessante. E além disso também mostra o lado ruim e o lado bom de Moçambique. Isso também é muito bom. Apesar de que muitos, né? Muitos inscritos deles, a sua perspectiva é de ver o lado ruim de Moçambique. Mas isso é muito bom para ele, porque ele também mostra como ter renda, como ter dinheiro aqui em Moçambique. Quanto que custa internet, água encanada, comer rato. Eu nunca comi rato, pessoal. Tipo, é que chamam de embewa, né? Nunca comi embewa. Mas isto mesmo eu quero parabenizá-lo pelo dinamismo. Isto é muito bom e é muito da hora. E a quarta coisa que fez ele exatamente bombar aqui no YouTube é direção. Quando eu falo de direção, digo sentido, né? Nesse contexto. Ele tem um sentido de fazer um vídeo ilustrando exatamente aquilo que ele prometeu. Por exemplo, em um vídeo ele diz que vou mostrar a minha cidade. Ele mostrou todo o conteúdo exatamente da nossa cidade, que é a cidade de Shimoio. Não tudo caixativamente, mas mostrou as partes mais essenciais, a entrada, a saída, o centro da cidade, algo do gênero, né? Que ele aferiu no seu vídeo. E isso é muito sintético e muito objetivo. Tipo, ele faz um vídeo muito rápido, sintético, simples, mero e objetivo, né? Que as pessoas querem ver aquilo que realmente ele prometeu na thumb, assim como ele prometeu expressando-se na língua portuguesa, fazendo aqueles seus discursos maravilhosos. E ele é um cara que tá muito mais bem informado. Tipo, ele cava mais para obter informações para que possa transmitir informações para seus inscritos. Isso é algo muito bom e muito importante de ver. Porque nem mesmo eu, às vezes, eu tento tirar tempo para poder pesquisar aquilo que eu vou falar. Mas por vezes eu me perco, porque eu vejo, parece que o roteiro exatamente me atrapalha. Enquanto que ele já não, ele consegue memorizar. Eu acho que ele tem a capacidade intelectual de memorizar tão rápido o conteúdo que ele produz, por um motivo, igreja. Só pode ser por isso. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que rezam, tipo, podem armazenar um livro de filosofia na mindset. Para eles tudo é possível. Eu posso ler um livro, por exemplo. Eu tenho um livro aqui. Tenho exatamente este livro aqui. As 21 indispensáveis qualidades de um líder. Por exemplo, com este livro eu já aprendi muita coisa, pessoal. Já aprendi muita coisa boa, muita coisa ruim. Neste livro aqui. Tem muito ensinamento bom. Mas nem tudo aquilo que eu vou colhendo no livro que eu vou saber memorizar. Por isso que eu admiro bastante ele. a sua forma de conversar, o seu intelectual é aplaudível, indestrutível e construível. Brincadeira, pessoal. Mas é exatamente isso mesmo. Admiro bastante a sua forma de conversar, a direção que ele tem de mostrar as coisas objetivamente. E a quinta coisa que eu admiro nele, o pessoal que fez ele exatamente bombar aqui no YouTube, é ser pesquisador. Como eu estava a ferir outrora, eu disse que ele cava mais fundo acerca de um determinado conteúdo para que possa trazer informações mais verídicas, fatos reais nesse contexto. E traz o dia a dia de vários moçambicanos aqui no YouTube. de uma forma humilde, modesta e honesta, pessoal. Eu acho que é isso que vocês gostam de ver acerca de Moçambique. Isto é muito bom porque faz também o nosso país crescer. E além de crescer, isso também promove o nosso país para que possa exatamente ter anunciadores que querem divulgar os seus produtos aqui em Moçambique. Por isso, meus parabéns, Joselino, pelos 100 mil inscritos, que continuem trazendo esse conteúdo bons. E além disso, também eu conheci o canal dele de evangelismo, tem conteúdo também muito bom lá. E gostei bastante de ver nesse contexto. E não falar mal delas, porque as pessoas não merecem serem falado mal, principalmente quando estiverem a fazer coisas boas. Então, este foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham agregado algum tipo de valor e aprendido algo, principalmente com o vídeo do Joselino, que mostra a realidade moçambicana, onde ele foi... Eu gostei mais daquele vídeo em que ele foi dormir 24 horas fora da cidade, né? Tipo, como é sobreviver na mata. Algo surreal, muito divergente. Ninguém jamais mostrou isso. Ele é exatamente Mr. Beast de Moçambique. Brincadeira, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações. E é, não se esqueça de doar aqui a sua picanha 2 real. Seja membro por 2 real, que você estará ajudando bastante este canal financeiramente. Muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau, galera!